Alô pessoal, canal Sininho aqui do Recado, desligado, direto Capetiche, a partir de Delce e Alisson, ao vivo, curte e compartilhe nosso canal, se inscrevam, Delce e Alisson, direto Capetiche A partida continua, ao vivo Alô pessoal, canal Sininho aqui do Recado, é o canal Sininho aqui do Recado Vai, é o Capetiche, ao vivo, para todo o Brasil, canal Sininho aqui do Recado Oxe, deu sorte, hein, amigo, tem sorte, hein, sempre é o que vai gastar, não faz nada, não faz, não faz nada, não faz, não faz nada Não, não é, não precisa passar o jogo agora, ué, hein Ah, vai fazer o jogo Aí, ô, minha boca Caralho É muito louco, é só, viu É, Tânio Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, bem jogado, hein Canal Sininho aqui do Recado, direto Capetiche, o do Brasil, curte e o meu batido no canal, se inscreva, viu Olha, pegando, ei Tem cadela, né Tem cadela Opa A priest Ô, o amate Amate Luma Vai embora, eu veninco, e vou começar sua boca comigo 회 Kalta Não pode conseguir lá Olha esse Tá amatando Ih, vai, vai, vai É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não derrota ela, derrota ela Dela Tirais, do nome Bacanão, bichão Do canal do Recanto Capetite pra todo o Brasil Capetite ao vivo É devagar, moço, não tem jeito, não é moço não É, fechou Olha o canal, tudo aqui do Recanto Bora até por aqui, hein Isso, bem jogado, ganhou Valeu Valeu Valeu